O problema é o seguinte, amigos, na mesma hora que esse sistema de trava ajuda, já atrapalha, tá? Porque é um pouco caro esse sistema e muitas pessoas quando trazem pra gente consertar, optam em fazer uma ligação direta na mesma, certo? Olá, meus amigos, aqui é o Alisson Rodrigo do canal Alisson Eletro. Sejam muito bem-vindos ao canal, certo? Nesse vídeo estou com a centrífica Miller Nina. Decidi fazer esse vídeo pra falar um pouquinho dela, se ela é uma centrífica boa ou não, tá? Como eu já fiz vídeo de várias marcas e modelos de centrífica, peguei essa e decidi fazer um vídeo pra vocês, tá bom? Mas antes, queria pedir pra você deixar o seu like se gostar do vídeo, se inscrever no canal e também deixar o seu comentário concernente a este vídeo ou sobre qualquer assunto de eletrodoméstico, tá bom? Siga a gente lá no Instagram também, pelo nome Alisson Eletros. E se você quer participar do nosso grupo lá no WhatsApp, pra receber os vídeos e dicas em primeira mão, o link do grupo vai ficar na descrição desse vídeo. Ok? Então bora lá comigo. Bom, meus amigos, aqui está a centrífica que eu acabei de falar pra vocês, tá? Da Miller Nina. Tá vendo? Ela é parecida com as outras, certo? Ela tá um pouquinho desmontada aqui porque eu deixei de propósito pra mostrar alguma coisa pra vocês aqui, tá? A diferença dessa pra outra, né? Que é a outra da Miller, a gente fecha a tampa e já liga. Essa aqui não. Essa aqui, além de fechar a tampa, ela tem um botão, ela tem um timer, certo? Mas por que eu decidi fazer esse vídeo aqui, amigos? Pra mostrar alguns pontos nela, né? Pra vocês. Pra ver se ela é boa ou não. Na minha opinião, amigos, ela é até uma centrífica boa, certo? Mas assim, se você tá procurando uma centrífica pra comprar, que seja um custo-benefício, vai compensar mais aquela outra da Miller que fecha a tampa, tá? Aqui você fecha e já liga, abre e desliga. Mas, Alisson, por quê? Porque, amigos, dependendo do problema que essa centrífica dá, por mais que essa tem várias peças iguais à outra, né? Vocês vão ver que é igualzinho. Mas tem peças aqui que a outra não tem, óbvio. Mas assim, que são peças mais caras de arrumar, certo? Como, por exemplo, a outra não tem o sistema de trava. Essa aqui tem, tá? E com o sistema de trava, amigos, tem a parte boa e a parte ruim, tá? A parte boa é que é uma segurança a mais, tá? Você não vai... Se tiver ligado aqui, você não vai conseguir abrir a tampa. Eu tô abrindo aqui porque tá solta aqui. Mas se tiver ligada, você não vai conseguir abrir. A outra também, por mais que não tenha esse sistema de trava aqui, tá propriamente dito, a outra, você fecha e ela trava aqui. Quando você abre, ela também trava, querendo ou não, tá? Então, digamos assim, não é porque essa aqui tem um sistema de trava diferente que é melhor que a outra, tá bom? O que acontece é o seguinte, amigos. Se aquela outra der um problema, todas as peças é bem mais barato de arrumar do que essa. É boa tanto pra mim, técnico, quanto pra vocês que vão comprar uma centrífica daquela, tá? Mas essa daqui, ó, e não demora muito dar problema, tá? Eu confesso que a cliente não tinha ela há muito tempo, tá? Pode ver que tá bem suja, que é normal sujar um pouco. Mas não faz muito tempo que ela tem essa centrífica aqui, tá bom? E esse sistema de trava funciona como? A gente tem a trava e a gente tem também um timer aqui, tá? É até por isso que a gente tem esses dois fios aqui. A outra, amigos, ela é o seguinte, os fios, esse cabo de alimentação vai aqui embaixo, igual ao outro normal, mas a outra, amigos, o fio já é direto no interruptor ali embaixo, certo? O que que acontece? A outra, conforme você fecha a tampa, atrás aqui vai ter uma hache, tá? Uma peça de metal. Conforme você fecha, ela sobe, ou seja, ao momento que ela sobe, ela liga o interruptor, certo? Ou seja, eu tenho certeza do que eu vou falar agora, tá? Porque eu já mexo com bastante centrífica aqui, então tem propriedade no que eu vou falar. Se a sua centrífica não tá ligando, essa daqui, por exemplo, um dos problemas pode ser o timer, tá? Uma peça que fica aqui embaixo. Já a outra, se não estiver ligando, pode ser o interruptor. E o interruptor, amigos, ele é mais barato do que o timer, tá? Porque existe timer de várias marcas e modelos, mas o certo, estragou o timer da centrífica, Miller, você vai ter que comprar um timer dessa marca, não é qualquer timer que você vai colocar, mas, Alisson, por que eu não posso colocar qualquer timer? Porque, amigos, a gente tem aqui algumas opções, quando você liga. Tá vendo? Tem a opção de você ligar em um minuto, dois... Se bem que esse aqui não tem aquela opção de ficar um pouquinho desligado, né? Mas, mesmo assim, você não deve comprar um timer diferente para colocar, né? Você vai ter que comprar, digamos, o original. Então, você vai pagar bem mais caro do que comprar apenas o interruptor, certo? Essa centrífica aqui, se não me falha a memória, até tem como a gente fazer dela ligar com o interruptor, também, mas, assim, a gente teria que mexer em outra finalidade aqui. Teria que trocar essa parte de cima aqui, ou seja, não ia compensar. Então, o que eu falei para vocês agora foi do sistema de trava, né? Que tem o timer, tem a parte de trava mesmo. Problemas que... Se der um problema na sua, vai ficar bem mais caro do que na outra, certo? Por que eu falo isso também, amigos? Eles vão modernizando, vão colocando outro tipo de peça, né? Então, pensa o seguinte, você tem uma centrífica, quanto mais peça ela tem, mais chance tem de dar problema. Ou seja, vai dar problema de não ligar. Tem várias coisas que pode ser. Agora, quanto mais simples a centrífica, problema? Pode dar também, é claro. Mas, assim, é bem mais fácil de resolver, você vai gastar menos, porque são coisas mais simplificadas, certo? Essa daqui mesmo, se você for comprar um sistema de trava completo, está bem caro, está bem mais de R$100,00, tá bom? Porque, às vezes... Só de você ver aqui, deixa eu tentar tirar aqui para ver se vai dar para mostrar melhor para vocês. É tudo de plástico, amigos. Então, qualquer coisinha quebra, tá? Então, só imagina, nesse sistema de trava aqui, tem muitas pecinhas aqui dentro. Pode ver que tem uma moda lá dentro, então, é fácil de quebrar, tá? Às vezes, se a sua centrífica levar a um tombo, é perigoso quebrar esse sistema também, tá? Então, imagina comigo. Eu vou ver o preço do sistema de trava dessa centrífica aqui e vou colocar no vídeo para vocês terem noção, tá? Então, beleza. Vamos encerrar esse assunto de trava e deixa eu ir para a parte do freio agora, amigos. Está vendo isso aqui? Aqui dentro tem um cabo de freio, um cabo de aço, tá bom? Esse cabo de aço aqui vai lá embaixo no motor. O que que acontece? Quando você fecha a tampa aqui, ó, quando você fecha a tampa, você vai ligar aqui, certo? A partir do momento que você liga aqui, a ponta desse cabo de aço, né, ela mexe, tá? Ou seja, ela faz um movimento assim para cima, tá? Ela faz esse movimento para cima e lá embaixo, na base do freio, ele abre o freio, ou seja, ele libera o motor para o motor funcionar. Da outra centrífica, é um cabo de freio que dá o quê? Dá uns 20... 20 a 25 centímetros, mais ou menos. Está um cabo bem menor e bem mais resistente. Esse aqui, não sei se vou conseguir mostrar para vocês, mas ele é muito fino, olha. A câmera nem consegue focar bem, mas ele é um cabo muito fino, ou seja, é um cabo que também é mais caro do que a outra centrífica, tá? Então, quando a gente vai comprar uma centrífica, às vezes você vai comprar só porque os outros falam que é uma centrífica boa, mais moderna e etc. É mais moderna? Tudo bem, mas você tem que levar em consideração também o custo dela quando dá um problema, tá? Porque é até chato falar isso, mas a gente tem que comprar as coisas, já pensar se vai dar um problema ou não, tá? Porque nada é de aço, né, a não ser esse cabo. Mas assim, sempre alguma coisa vai dar problema, né? Então, é essa centrífica que tem bem mais chance de estragar do que aquela outra Miller, certo? Como vocês podem ver, esse cabo vai aqui em cima, né, no sistema de trava também. Está vendo como o sistema de trava é ele que manda na centrífica? Então, é a partir do momento que ela tem bastante coisas e ela vai mandar em bastante parte da centrífica, tudo que você precisa está aqui, praticamente. Então, tem bem mais chance de estragar, tá bom, amigos? Agora eu vou mostrar para vocês a parte de baixo, tá? É uma outra coisa antes, outra coisa antes que eu já ia me esquecendo. A tampa dela, amigos. Eu vou fazer um vídeo em breve ensinando a trocar a tampa, certo? Mas assim, a tampa dela também, você pode ver que ela é cheia de detalhes, tá? Lembrando que aqui na ponta, vamos ver se eu consigo mostrar, aqui na ponta, se quebrar uma pontinha dessa, você perdeu a tampa, tá? Porque essa pontinha aqui é responsável em ligar, em mexer na parte da trava ali para travar, para funcionar, para puxar o cabo de freio, certo? E olha o tanto de detalhe que tem essa tampa, ou seja, ela é bem mais cara do que a tampa das outras centríficas. Qual a outra centrífica? A centrífica Miller, que você apenas fecha e já liga, tá? Então, amigos, leva isso em consideração quando você for comprar uma centrífica dessa aqui, tá? É que nem eu falei para vocês, é uma centrífica boa? É uma centrífica boa. Mas depende do problema que ela dá, você vai gastar bastante, tá bom? E eu não sei a condição que você tem, tá? Então, dependendo da sua condição, você compra. Eu não estou falando para você não comprar. Nesse vídeo, eu só estou mostrando alguns pontos dela, certo? Alguns pontos aí que compensam e que não compensam, ok? Agora eu vou virar ela e vou mostrar a parte de baixo para vocês, ok? Como vocês podem ver, já está aberto, tá vendo? A parte de baixo. O pé dela, digamos assim, é igual dos outros modelos, certo? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês se vocês quisessem trocar essa parte de cima para ficar igual aquele sistema que você fecha a tampa e liga, e abre e desliga? Tem como. Mas você vai ter que ter a parte de cima aqui e a tampa também. Mas beleza, vamos lá. Aqui tem um lugar que a gente vai parafusar o interruptor. Lembra que eu falei também, né? Então tem como você mudar. Tem até o furo aqui onde vai passar a haste, não sei se vocês conseguem perceber lá, tá bom? Mas a princípio, amigos, aqui embaixo é tudo igual. A única coisa que muda aqui, né? Que nem eu falei para vocês, não tem interruptor. O cabo de freio é diferente, olhem só. Agora vai dar para mostrar. olhem só a espessura. Não sei se você fala espessura ou diâmetro aqui, né? Mas olhem só. É muito fino, amigos. Muito fino, tá? É no máximo aqui um milímetro. No máximo. Então é a probabilidade de arrebentar bem mais rápido, tá? Eu falei que ele é mais caro que o outro, né? Apesar de ser mais caro, por mais que você troque, não demora muito para arrebentar de novo, certo? Porque é muito fino mesmo, tá? E olhem só, eu consegui amassar facilmente com os dedos. Olha aqui. Eu amassei, ó. Então, amigos, pense muito bem antes de comprar essa centrífuga, tá bom? Eu espero que esse vídeo aí tenha servido para vocês de alguma forma. Agora, em questão dela ser um pouquinho forte na hora que ela está funcionando, ela é a mesma coisa da outra, tá? É a mesma coisa porque o motor é a mesma potência, o capacitor aqui é o... É claro, cada motor vai um capacitor e no motor tem uma etiqueta que mostra qual a potência que o capacitor tem que trabalhar, certo? Qual a potência que tem que ser para aquele motor, na verdade, certo? E em questão do plástico dela também é bem resistente, está igual a da outra mesmo. Então, amigos, se vocês quiserem comprar, tudo bem, tá? Não estou obrigando aqui ninguém a não comprar. Só estou aconselhando vocês aqui devido à minha experiência como técnico. Então, é... Se eu falei isso é porque certamente tem coisas que realmente compensam, tá bom? E tem coisas que não compensam, ok? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis passar através desse vídeo. Talvez você está com vontade de comprar alguma centrífica aí. Deixa nos comentários aí qual que é a marca da que você quer comprar que assim que eu pegar uma aqui para consertar eu farei um vídeo também bem simples como esse, tá? Lembrando que eu falei aqui um pouquinho das minhas experiências como técnico, tá bom? Eu pego diversas marcas e modelos de centrífico, então eu sei o que estou falando, tá bom? E lembrando, eu não estou obrigando a ninguém a comprar e nem a não comprar essa centrífica aqui apenas dei alguns conselhos aqui, ok? Então, Deus abençoe vocês e até mais se Deus permitir.